Muito bem, vamos dar uma olhada então como é que ficou esse resultado aí pro Furacão? Pra você entender, olha lá, Palmeiras, Inter, Flamengo, Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro que tem 47. O Atlético tem um a menos, 46 é o sétimo, o Santos também tem a mesma pontuação. Então se vencesse, passava o Atlético, né? Maravilhoso. Exatamente, o Santos já tem jogo na quinta-feira, então tá bagunçado o negócio pro Santos lá, né? É verdade.